Outubro Rosa, o mês da prevenção e conscientização do câncer de mama. Nós tivemos no ano passado uma diminuição do câncer de mama, mas na realidade por causa da pandemia as pessoas procuraram menos os serviços de saúde e nós tivemos na realidade uma diminuição da detecção do câncer de mama. Então esse ano nós prevemos um aumento desse índice de câncer de mama nas mulheres e aproveitamos o mês de outubro para lembrar para a prevenção e conscientização do câncer de mama. Procure o seu ginecologista de confiança, atualize sua mamografia e faça seu periódico.